Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. 10 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder. Quem acompanha pelas redes sociais já vê a imagem do ex-prefeito de Campinas e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Prefeito, seja muito bem-vindo ao Bastidores. Muito obrigado, Marcão, Zezé, Rose. Uma alegria poder aí conversar com vocês, especialmente com os ouvintes da Bandeirantes Campinas, da cidade de Campinas e toda a região que acompanha a programação. Vai lá, Rose. Prefeito, nós estamos vivendo aí no Brasil um recrudescimento da pandemia que, enquanto prefeito, o senhor acabou trabalhando aqui para poder evitar um colapso na rede municipal da cidade. Mas, enquanto presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o senhor tem trabalhado aí para reunir um consórcio que já tem mais de 1.700 municípios para a compra da vacina. O senhor acha que no Brasil nós estamos vivendo, por conta desse negacionismo, houve um atraso na compra dessas vacinas e, por conta disso, nós estamos sofrendo com as filas nos leitos de UTI. Em relação a essa falta de uma política geral do governo federal, como que o senhor vê o efeito nocivo dessa situação hoje no Brasil? Você sabe que governar é você ter a expectativa de que você vai ter que todo dia dar respostas a problemas complexos. E, no caso da pandemia, é uma coisa, assim, extra, né? É um pacote que ninguém esperava, nem a população, nem os governantes. E aí acaba testando, testando a nossa capacidade, testando a nossa humildade. Acho que tivemos um problema aqui com a conexão do prefeito Jonas Donizete. Ele vai tentar reestabelecer e, daqui a pouquinho, então, o ex-prefeito de Campinas, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, volta a conversar com a gente. Zezé Rose, o pessoal da redação está pedindo um beijo, que estão acompanhando aqui o bastidor do seu poder. Então, um beijo para todos. Saudades de todo mundo, gente. Maurício Zabarca, Ingrid Lopes, não sei se o Walter Sena já está lá, o Luiz Eduardo Souza, que voltou para a redação, e se eu esqueci alguém também. O Sombra, né? Vamos chamar ele de Sombra, Luiz. Perdão. Ah, não, já voltamos aqui com o prefeito Jonas Donizete. Pode retomar, prefeito. Desculpe, era um prefeito me ligando aqui, eu esqueci de... Eu estou falando com vocês no celular, esqueci de desativar aqui as chamadas. Então, eu dizia que o governar é um desafio, a Rose perguntou sobre o erro, né? Rose, eu diria assim, teve um erro, teve, teve vários erros, né? Eu acho que o principal erro do presidente Bolsonaro, e aí eu sei que eu vou me expor a muitas críticas, mas foi que ele não teve a dimensão, né? Aliás, ele fez um desafio essa semana para buscar algum vídeo... Deixa eu só te interromper um pouquinho. O senhor tem como virar o microfone, deixar no telefone e deixar na horizontal? Porque fica melhor a imagem que a gente está gravando. Me ajuda. Ih, caiu. Caiu. Então, bate um pouquinho. Já está voltando. Já volta. Não, acho que ele tirou a câmera só. Só tirou a câmera. Isso, prefeito, fica bem melhor. A gente vai se ajeitando, viu, gente? Paciência aí, o povo que está nos ouvindo. Está ok assim? Porque a gente também está aqui no Face. Aí, prefeito, ficou bem melhor. Bem melhor. Que bom. Eu estava dizendo assim, que teve vários erros. Eu acho que o principal deles foi... Ele fez um desafio essa semana, por um site de comunicação, para buscar alguma fala dele, que ele falasse sobre gripezinha. E o site aceitou o desafio e colocou duas falas dele, falando sobre isso. Então, houve, sim, um desprezo de uma coisa que era muito séria. É um absurdo o que ele tem feito com os prefeitos, jogando a população contra, falando... Cadê o dinheiro? O dinheiro foi usado para pagar leito, para pagar UTI, para comprar remédio. Que não é um dinheiro federal. É um dinheiro de impostos da população brasileira. E, no caso da vacina, o grande erro foi jogar contra a vacina. Foi o que ele fez. O Pazuello está saindo... Eu te confesso que eu tenho dificuldade de criticar o Pazuello. Porque ele, como general, com a hierarquia que tem, ele foi comandado. Ele falou aquela famosa frase... Ele manda, eu obedeço. O Pazuello fez um contrato com a Coronavac em outubro. E o Bolsonaro, em Campinas, desautorizou ele. Ele veio visitar o laboratório Sirius. E, em agosto, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses para entregar em dezembro. E eu acho, Rose, que ele está sentindo que está pagando um preço caro. E, ontem, a doutora Ludmilla, que foi convidada, aliás, uma médica que eu não conhecia, me informei, tive ótimas informações. E, depois, vendo as entrevistas dela, eu quero cumprimentá-la. Porque ela colocou claramente. Ela falou, olha, eu venho, eu ajudo o Brasil, mas tem que ser assim, assim e assim. Então, a pessoa que vai assumir alguma função, que é uma função de grande responsabilidade, ela tem que ter um suporte. Eu acho que o grande mérito político que eu tive, no período que eu administrei Campinas, foi colocar pessoas capacitadas, mas dar suporte para ela. Porque, mediante a primeira crítica, se o chefe, se o líder vem e desautoriza, a coisa fica muito confusa. Então, teve erros, mas hoje de manhã, Rose, para as pessoas entenderem, eu já mandei uma carta, um documento para o novo ministro, Marcelo Queiroga, falando para ele, olha, estou à disposição. Os prefeitos querem ajudar, porque não é fácil uma pessoa assumir um desafio num momento como esse. A pessoa tem que ter coragem. Ele já está sendo criticado, parece que a crítica é que foi uma indicação do filho do presidente. Então, a base lá do chamado centrão estaria desgostosa. Teria feito uma fala que era a última chance do Bolsonaro. Mas nós estamos aí lutando. E eu acho que Campinas tem uma sorte de ter um homem ponderado, um homem que é da área médica, que está aflito, eu digo a boa, querendo fazer o melhor para o Campinas, que é o prefeito Dário Sardes. Então, Jonas, assim, uma coisa que eu fico pensando, assim, você hoje está lá na Frente Nacional de Prefeitos e vendo aqui a administração se debatendo com todas essas questões. Você já previa lá que esse ano também seria um ano complicado? Assim, como que você trabalhava essa questão? O que você falava para o Dário? Sobre o que ele ia encontrar? Eu fiz um podcast essa semana falando um pouco geral sobre isso, não especificamente de Campinas, mas eu aproveito aí a audiência de vocês para dar um prefácio aí para a população. A previsibilidade dessa doença é muito difícil, porque são vários fatores que envolvem. E a colaboração da população é um fator preponderante de fazer com que o ritmo da doença não se acelere a tal ponto que o sistema de saúde não dê conta. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, claro, eu conversei com o Dário, nós fizemos o primeiro grupo de transição final de saúde. De uma certa forma, quem recomendou as pessoas para trabalhar com o Dário foi o doutor Cármen, que estava terminando aí a sua jornada, já falava para todo mundo que ele sairia comigo. Então, ele, de uma certa forma, orientou o Dário, pessoas competentes que pudessem ajudá-lo. Deixamos o hospital de campanha montado, mas desativado, e aí fica a resposta para algumas pessoas, ó, por que que não manteve tudo funcionando? Porque a gente estaria sendo processado agora, por fazer gastos desnecessários. Então, o controle da pandemia, ele é assim, você tem que ter a proatividade e a economicidade. Tem que ter várias operações da Polícia Federal, algumas legítimas, algumas que o prefeito foi tremendamente injustiçado, ele fez cotação de preço, não chegou sequer a comprar qualquer coisa. Porque, na época, quando começou a pandemia, vocês se lembram, o preço que disparou tudo, todas aquelas coisas que eram necessárias, os insumos. Então, eu tenho dito para os prefeitos, principalmente nesse consórcio de vacina que nós montamos, não receba nenhum vendedor de vacina, não existe vendedor de vacina. Com essa carência de vacina no mundo, não tem nenhum laboratório que está contratando vendedor de vacina. Quem tem vacina, vende facilmente. Então, não entre em fria, não acredite nessas coisas. Nós montamos essa estrutura, temos um departamento comercial internacional de um grande banco, nos apoiando de forma graciosa, apoio de muita gente. Hoje à tarde eu tenho uma conferência com a ONU, às 17h30, para pedir ajuda, auxílio, e já tomamos uma decisão que a gente quer, todas as vacinas que nós conseguirmos, colocarmos no Banco Nacional de Imunização. Então, houve a previsão do recrudescimento da doença, mas o grau que isso aconteceu surpreendeu todos. Outra coisa, desculpa, só mais uma pergunta, Rose, aí você se assume. O Dário está nesse momento reunido com prefeitos da região metropolitana, tratando da possibilidade de um lockdown, que, de fato, um lockdown tem de ser regional. Acho que muito mais do que não estar sozinho nessa, é uma coisa que só tem sentido numa região metropolitana se todo mundo fechar, ou pelo menos as cidades mais importantes fecharem com o município. Como é que você vê isso? Assim, os prefeitos que aderirem a isso vão tomar pedrada de tudo quanto é lado. Eu estou seguindo aqui já comerciantes, mandando mensagens. Como é que você vê isso, um lockdown em Campinas e outras cidades da região, liderado aí pelo prefeito Dário Sarras? Eu vejo que o Dário tem a liderança, a competência suficiente para tomar a decisão. E certo, eu, dentre alguns conselhos que eu dei para ele, é aquele velho não queira agradar todo mundo. Porque do mesmo jeito que tem gente que vai dar pedrada, como você falou, deve ter comentário aí de gente querendo que fizesse o lockdown ontem. Eu digo o seguinte, Zezé, a função do prefeito, não pense que o presidente da República está mais preocupado com a sua loja, com o seu comércio, do que o prefeito. Primeiro, por uma questão natural, na verdade, em muitos casos, o prefeito conhece as pessoas. Eu conheço gente que montou uma quitandinha, hoje tem um prefeito que trabalha há 10, 20, 30 anos com ele. Sei das dificuldades que essas pessoas estão passando. Tanto que no documento que a Frente Nacional mandou para o governo federal, nós falamos de medidas restritivas, mas falamos também de suporte, de apoio. O que é isso? É uma renda para essas pessoas, é uma maneira, linhas de crédito, postergação de impostos, que nós fizemos no ano passado, já estamos tratando de novo na questão da postergação do ISS para as empresas pequenas. Então, o que puder fazer de apoio, fazer, mas é uma questão que precisa ter a compreensão da população. O que não vem que eu entendo. A única coisa que eu orientaria é que o que for feito seja feito com uma certa antecedência. Não faça de um dia para o outro. Isso é muito importante. Porque tem gente que está com restaurante e delivery, a pessoa comprou o estoque aí para poder... Então, vamos supor, tomou uma decisão hoje, põe para valer a partir de segunda. Eu sei que tem muita pressão da área de saúde, da área sanitária, mas a previsibilidade é muito importante em qualquer decisão que a gente vai tomar. E nesse momento, a pessoa fica preocupada... Eu fiquei muito preocupado ontem com uma frase do presidente, da doutora Ludmilla, lá que ele disse que ele falou, ah, se eu fizer tal coisa, eu vou perder a eleição no Nordeste. Então, é complicado. A gente está falando, assim, de uma coisa de vida, e a pessoa está com a cabeça na eleição. Na eleição. De 2022, né? E nesse momento, a minha orientação é, não pense em eleição. Até porque as pessoas, elas sabem julgar quando chega o momento do voto, né? Elas sabem que qualquer pessoa, no lugar do Dário, teria que tomar decisões. Tomar... A decisão é sempre muito solitária. E seguindo aquela regra de ouro que eu falei que eu seguiria, quando o Dário me liga, eu falo. Se não, se ele não me liga, eu torço para que ele acerte em todas as decisões. Ele tem te ligado muito, prefeito? Regularmente, regularmente. Assim, mas de uma forma que é compreensível, né? A gente troca impressões sobre a administração, mas ele é uma pessoa que ele... O Dário, ele acompanha muito de perto a administração. Aliás, um dos conselhos que eu dei para ele, para ele dividir um pouco mais as tarefas, assim, entre as pessoas que ajudam. Ele é um cara... Roda a cidade. Ele tem muitas qualidades, né? E a gente conversa, assim, com uma certa regularidade. Prefeito. O senhor falou que... Já que o senhor tocou nessa questão de eleições, a minha pergunta... Hoje, o Macris, o Cauê Macris, está assumindo a Casa Civil e uma das questões aí, um dos alvos dele, seria ser candidata a vice-governador na chapa do Rodrigo, né? Do futuro do... Do atual vice-governador do Rodrigo Garcia. É. E nos bastidores sempre falaram que talvez esse seria uma meta sua de ser candidata a vice-governador nesta chapa ou candidato a senador. Qual que é o teu futuro político para o ano que vem? Eu vou falar, porque você está perguntando isso. É. Você vai falar, né? Acabou de predicar. A gente está muito longe, assim, dessas circunstâncias. Ninguém é candidato a vice, né? Hoje o partido tem uma definição que eu seria o nome para a parte majoritária, né? Que estaria disputando... O partido gostaria de lançar meu nome para o governo do Estado, né? Mas nós tivemos a notícia essa semana aí que o Dória pode recuar, né? Que ele pode nem ser candidato a presidente mais. Pode voltar para os planos de reeleição. Eu acho difícil. Eu acho difícil. Acho que é mais uma coisa, assim, para tentar desviar um pouco o foco do cenário. Acho que o Bolsonaro passa por um momento difícil. Acho que o Lula é uma... Ele no jogo embola a situação, né? Não estou falando aqui... Esses dias eu fiz uma análise, as pessoas acham... Ah, ele gosta do Lula, ele gosta do... Não. Eu acho, sinceridade, que nesse momento nem Bolsonaro nem Lula é bom para o Brasil. A gente precisaria encontrar um outro nome, né? Uma pessoa que pudesse trazer aí uma parte da população e tentar fazer um Brasil mais unido. Eu acho... Eu vejo dessa forma. Quanto ao governo do estado de São Paulo, existe uma pressão muito grande também para o Rodrigo ir para o PSDB. Se ele for para o PSDB, eu acho muito difícil o PSDB lançar chapa pura, né? Governador e vice-governador. Mas eu acredito que o Cauê é um nome que foi presidente da Assembleia, é uma pessoa muito ligada ao Dória. Eu tenho relações com o Dória, né? Mas eu nunca tive essa coisa de subversilência. Nunca tive. Nem com o Dória, nem com nenhum político. Aliás, nas vezes que tive oportunidade, falei para o governador. Ele é um homem trabalhador, é um homem que fez muito... Trouxe a vacina. De cada 10 brasileiros que estão sendo vacinados, 9 é Coronavac. E ele lutou para caramba pela vacina. Agora, ele não tem simplicidade. Ele não tem uma coisa de identidade com o povo. Que isso você tem, ou você não tem, né? Ou você tenta de um outro jeito. Então, eu acho também uma tarefa muito difícil a concorrência dele para a presidência. E vejo que o Rodrigo é um candidato muito forte. Gosto muito do Rodrigo. O Rodrigo é um cara preparado, é um excelente administrador, bom político. Veja como são as coisas. Se a gente falar dele hoje, pouca gente conhece, né? Mas acho que será um candidato muito, muito competitivo. O senhor falou que nem Lula nem Bolsonaro seria o ideal para o país nesse momento. O PSB no campo nacional, ele já discute posicionamentos políticos, pode embarcar numa candidatura do Ciro. Qual seria o posicionamento do PSB hoje, nacionalmente? Marcão, eu acho o Ciro um grande cara. sabe? Assim, muito... O Ciro foi bom prefeito, foi bom governador, ele não é um bom candidato. Ele é um cara que tem uma personalidade, às vezes, tem um amigo meu que fala que ele é tão inteligente que é igual aqueles programas de computador que vem com autodestruição, aquele vírus que se autodestrói. Mas é um nome preparado, agora a entrada do Lula no jogo embaralha para ele, né? Então você fica, o PSB respondendo a tua pergunta, o nosso presidente defende um nome, um nome diferente para a sociedade. Mas tem nome já ou não? O pessoal fala da Luísa Trajano, né? E fala também do Hulk. Mas são nomes assim também que eu vejo que para a pessoa aceitar um desafio desse, é algo assim... Na eleição passada, a gente trabalhou com a possibilidade do Joaquim Barbosa. Eu acho que se o PSB tivesse lançado o Joaquim Barbosa, não existiria Bolsonaro. Entendeu? Eu acho que naquele momento, o Joaquim que continua filiado ainda no PSB, naquele momento, eu acho que ele seria um nome que atrairia muito uma parcela da população que estava indignada com o PT, e que queria uma mudança, uma mudança consistente. Mas o mundo da política é um mundo, assim, muito árido, né? Então quem não é desse mundo, enfrentar o Luciano Huck, deixar lá a Globo, a Luísa, deixar lá o império de uma gazinha que ela tem, isso não é das tarefas mais fáceis. E aí, internamente, existe um projeto que seria o lançamento do nome do Márcio França como pré-candidato à presidência da República e a possibilidade do meu nome como pré-candidato ao governo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor termina o teu mandato agora, em abril, na Frente Nacional. É possível que o Bruno Covas assuma teu lugar? Como que está sendo essa construção, essa articulação? Rose e o Bruno era o nome para me substituir. Já estava certo desde junho, julho, né? A gente já vinha conversando. Eu fiz agora, em janeiro, uma rodada desse jeito que a gente está conversando aqui com todos os prefeitos e capitais. Mas, infelizmente, no final de janeiro, ele teve uma recisiva do câncer no fígado e ele vai precisar passar por mais oito sessões de quimioterapia. E pode durar de quatro a seis meses. Então, faz uns dez dias, eu estive pessoalmente lá em São Paulo, conversamos longamente, eu e ele. Ele está muito confiante que vai vencer a doença, mas ele disse para mim, falou, eu não tenho condições nesse momento. Então, está muito e bem encaminhado agora para que o Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, prefeito reeleito, que é o meu atual primeiro vice, seja o presidente e a possibilidade do Bruno Boas ficar na primeira vice-presidência. E a gente torce muito, pede a Deus que ele se recupere. Tá certo. São 10 horas e 58 minutos, conversamos com esse prefeito de Campinas, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, estudante de jornalismo, o Jonas Donizete. Obrigado, Jonas, pela sua participação. Eu é que agradeço. E a população aí, a gente fala, olha, eu estou conversando com o Brasil inteiro. A situação não é só aqui em Campinas. O Brasil está em circunstâncias muito difíceis. Conversei e aqui, nós não estamos vivendo um problema que muitas capitais estão vivendo, pelo menos não chegou até a mim, que é a falta de medicamentos na UTI. Muitas capitais. Hoje, eu tive a notícia... Por exemplo, porque a intubação já é algo cruel, né? Cruel, assim, fazendo para a pessoa se restabelecer, mas é muito difícil. Fazer. Fazer sem ter os remédios apropriados é terrível. Então, confia aí nas pessoas que estão à frente aí das decisões, são pessoas experientes, e Campinas tem uma estruturação, mas precisa da população, né? Para a gente poder ter aí o controle dessa doença. Eu estou falando de Campinas, eu vivo Campinas, A única coisa é que eu estou resguardado, porque a autoridade, a pessoa que ganhou as eleições, ela precisa, além de tudo, da legitimidade do poder, dessa autoridade que ela vai construindo no dia a dia. Um abraço a todos. Então,